Oi, oi! Eu sou o Sisu Eito e esse é o canal O Divanha Estante e hoje a gente vai falar sobre o que eu pretendo ler em julho a mais conhecida TBR de julho gente, mas a pessoa é uma insana sou eu, euzinha porque eu separei muita, muita coisa pra ler obviamente vou me frustrar porque não vou dar conta de ler tudo mas eu queria muito conseguir ler tudo isso mas enfim, vamos mostrar pra vocês tudo que eu gostaria de ler em julho mas que provavelmente não vou conseguir mas vamos que vamos, né? em geral eu faço uma lista eu tento cumprir mínimos requisitos que alguns são de trabalho então eu tenho sempre que ler um livro pro projeto Nós Três em Resenha que é a gravação do vídeo que eu faço com o Guilherme e com o Gerlan tem um livro que em geral eu leio com a Angelita que é do projeto Literariamente esse mês eu tenho uma gravação espero fazer com a Angélica que a gente também conversa sobre literatura e psicanálise que é a minha amiga e sócia no Instituto, né? Gradiva então assim, tem algumas coisas tento sempre ler alguma coisa de psicanálise então tem alguns requisitos que eu tento cumprir colocar um HQ pelo menos uma pra que faça uma variação de tipos de leitura e vou tentar também colocar daqui pra frente um livro de contos nem que eu leia ele em dois meses, né? pra que a gente esteja tendo acesso a contos também a partir de agora então, nessa história de colocar um disso um daquilo, um daquilo e todos os livros pro trabalho também além dos clubes de leitura eu acabo fazendo uma pilha gigante e é essa pilha que eu vou passar pra vocês agora então vamos começar com este livro aqui vamos comprar um poeta que eu pretendo ler com Angélica na verdade ela já até leu nós estivemos juntas na Livraria Travessa em Ipanema e eu falei Angélica, compra esse livro aqui ele é maravilhoso dizem que é muito legal, muito lindo e ela comprou na ocasião ela leu e falou comigo Cizuê, vamos gravar um vídeo pro canal sobre esse livro de Afonso Cruz e ela é psicanalista assim como eu uma grande amiga e a gente vai talvez, não prometemos mas provavelmente conversar sobre este livro aqui num vídeo pro canal em julho então é uma leitura de prazer mas também de trabalho já que é uma algo que eu vou trazer aqui pro canal mas é um livro curtinho né gente bem curtinho pequenininho e curtinho ó 91 páginas e já vi aqui ó que tem páginas só com uma frase e isso aqui eu vou ler num instante então ó já fiquei mais relaxada mais tranquila que vou conseguir dar conta desse aqui da editora dublinense mas dizem que é uma lindeza Angélica também gostou muito outra coisa que eu vou ler em julho é o segundo volume de Boa Noite Pum Pum de Inio Assano eu já li o primeiro em junho e conforme o compromisso que eu assumi comigo e aqui no canal vamos ler um volume por mês até a finalização aí né dessa série então o volume 2 já está aqui em minhas mãos e vamos ler ele tem assim ele é bem grandinho né 430 páginas é um um mangá bem grande mas não é leitura de mangá não é muito demorada né vamos trabalhar nisso e é uma história que eu tô querendo muito seguir tô querendo muito acompanhar eu gostei muito do primeiro volume apesar de ser bem denso com temáticas muito difíceis muito dolorosas vamos ver como que Pum Pum segue aqui nesse segundo volume também vou dar seguimento a leitura de Perto do Coração Selvagem de Clarice Lispector é esse eu já tô na página 109 ó pra vocês verem já tô bem na metadinha é ó fiz diversas marcações até o ponto em que eu li esse livro aqui eu tô lendo pra fazer um vídeo junto com Angelita Escarga do projeto Literariamente foi uma escolha dela curadoria de Angelita e tô lendo tô lendo não tão devagar não né toda vez que eu pego eu dou uma boa adiantada na leitura mas ainda preciso concluir e essa Clarice aqui né é uma é uma leitura que eu tô achando um pouco diferente pra mim né não é uma leitura que eu que eu não é o tipo de livro que eu esteja tão acostumada a ler então às vezes eu leio aí para um pouquinho eu leio outra coisa por isso que tá no meio do caminho podia ter terminado em junho mas avançamos em julho com este livro aqui que eu preciso concluir o mais rápido possível tô demorando inclusive como livro de psicologia que eu sempre tento trazer um pelo menos de psicanálise esse mês eu estou lendo a gente mira no amor e acerta na solidão de Ana Sui que é um lançamento eu gostaria de 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 acessar esse livro pelo fato de ser lançamento dele tá sendo muito bem vendido então eu queria saber o que a Ana tá falando né acessar isso e dar minha opinião meu ponto de vista eu tô na página 103 ó tô bem né na metade tá vendo é tô marcando muita coisa também ela traz muitos conceitos psicanalíticos de uma maneira acessível né isso é o que eu posso dizer pra vocês por enquanto depois eu venho falando um pouco melhor mas eu tô gostando muito né acho que vou poder indicar esse livro pra algumas pessoas que eu já tenho em mente aqui que acho que vão fazer bom uso né tanto dos conceitos de psicanálise né que estão aqui quanto do conteúdo de forma geral então tô gostando muito já tô bem avançada na leitura bem como da leitura aqui dessa história de Freud essa biografia de Freud ilustrada por Ralph Stedman eu li até a página tem tempo já que eu li e parei página 26 de cento e pouquinhas cento e dez páginas ó a gente tem aqui esse cara né um artista olha as ilustrações dele que maravilhosas e acho que não vai ser difícil concluir no final das contas acabei com dois livros de psicanálise nesse mês aqui de julho gostaria de terminar a leitura desse aqui também que tá iniciada ó inicio e paro e pego outra coisa inicio pego outra coisa tá eu quero ler gente retomar a leitura dessa delicinha que é Filippa Gregory essa autora né começou uma nova série esse é o lançamento Terra das Marés e eu gostaria muito de reiniciar a leitura né da série e novamente acessar essa autora que pra mim é uma novelona né maravilhosa que me distrai que me faz tão bem é essa autora é uma autora consagrada de romance histórico né ela traz sempre um pouco da história da Inglaterra e eu adoro né mas é bem é uma leitura assim muito distraída uma leitura muito relaxada muito gostosa eu acho bem um novelão né então eu gostaria de começar a ler até porque é lançamento porque ela é muito lida e eu gostaria também aqui no canal de falar sobre essa autora logo já que ela acabou de lançar esse livro eu quero também é gente tudo eu quero né quero 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 também quero ler três números de Julia Kendall pra que eu consiga alcançar né o número atual que eu acho que é 27 e aí aqui eu tenho 11 que é repouso eterno 12 que é amor e dinheiro e o volume 13 que se chama poesia mortal vamos ver se eu vou conseguir no mesmo mês com esse tanto de coisa ali que eu tô empilhando pra ler se eu vou conseguir ler três volumes da série né pra tentar colocar em dia então né a leitura dessa série que eu adoro gosto demais vamos ver aqui essa aventura da Julia que me traz e se eu consigo dar conta de três volumes no mês de julho as duas HQs que eu tenho do Milo Manara né que é o Borja e essa outra aqui o perfume do Invisível edição completa então separei essas duas essa aqui inclusive eu dei uma olhadinha hoje comecei a ler cheguei até talvez um terço ou metade dela e acessei também né a internet pra pesquisar esses personagens históricos que ele menciona e fiz aqui minha colinha pra eu entender melhor sobre o que tá falando né esse papo aqui né que é que dá título a essa HQ mas o traço desse artista é maravilhoso nem vou mostrar dentro gente porque tem muitas cenas de nudez tá então não vou correr esse risco aqui e temos também essa como eu falei ó só pra mostrar aqui pra vocês ó tá vendo já sugere algo então queria ler essas duas desse artista né me deu vontade aí de acessar esse tipo de obra e ter mais HQs pra trazer pra vocês talvez num vídeo exclusivo sobre HQs e mangás e séries e filmes quem sabe esse mês eu também tenho que ler As Brasas esse livro eu já li em 2020 mas nós falaremos sobre ele no clube de leitura da Gradiva no dia 30 e eu gostaria de ler novamente esse livro pra rememorar né não tem tanto tempo que eu li mas acho importante rememorá-lo porque tem uma discussão de duas horas super ampla e eu faço um texto né uma resenha sobre a obra então eu preciso ler novamente pra que fique bem fresquinho na minha memória uma obra lindíssima que eu indiquei pro grupo e eles votaram nela né houve uma indicação de algumas obras e eles votaram em As Brasas pra que a gente leia em julho e eu vou reler esse meu exemplar aqui ó que já tá todo marcadinho mas vou ler de novo e vou fazer o resumo sobre ele quanto ao livro de contos eu separei aqui gente a grande obra né de Borges ficções tanto o Caio meu marido quanto a Tatiana Feltrin né que é uma booktuber votam e falam indicam esse livro aqui muito muito o Caio sempre recomenda que eu leia esse livro então eu separei não sei se eu vou dar conta de ler ele todo em julho ou se eu leio um pouquinho em julho um pouquinho em agosto de qualquer maneira espero começar a leitura agora em julho e seguir avançando à medida que eu der conta e concluir aí em algum momento mas é uma grande obra que eu já sei que é e tenho ainda gente a minha meta de 50 livros até os 50 anos vocês lembram? eu lembro por enquanto estou lembrando e diante dessa lembrança eu sei que eu tenho que ler entre um ou dois livros por mês para dar conta daquela missão não que eu esteja muito perto dos 50 anos mas 50 livros é muita coisa então eu separei aqui dois livros vamos ver se eu consigo um deles breve romance de sonho de Arthur Schnitzler esse cara ele é contemporâneo de Freud ele é nessa obra aqui que houve a inspiração para o filme de olhos bem fechados e eu tenho super interesse na leitura desse livro por esses dois motivos especialmente ele Freud elogiou muito esse autor na sua época então eu gosto muito dessa inspiração gosto muito de saber que Freud gostou desse autor então isso já me estimula já me motiva e é um livro super curtinho ó bem parece até uma novelinha tem 105 104 páginas então acho que rapidamente a gente dá conta talvez com tanta coisa vai saber né só promessas e mais um Saramago ensaio sobre a cegueira que também tá lá na minha lista dos 50 livros até os 50 anos então peguei um Saramago que é ó minha paixãozinha adoro né e acho que tá na hora de ler mais um e esse ensaio sobre a cegueira também é um super clássico muito conhecido que eu ainda não li então vamos ver se eu consigo e para finalizar gente ainda tem mais um nessa lista que não está aqui comigo que eu vou receber hoje à noite que é o livro que o Gerlan escolheu pro nosso projeto Nós Três em Resenha e ele vai trazer de presente pra mim então vou colocar a capa do livro aqui do ladinho e vocês vão ver eu sei que é um livro nacional que é um livro de um autor iniciante creio eu esse autor é muito gentil muito simpático muito afetuoso mandou os livros autografados pra nós então é tudo uma surpresa pra mim né gente vou colocar aqui a capa e vocês verão o que que a gente vai ler então pro projeto Nós Três em Resenha do mês de julho a leitura tem que ser feita e o vídeo terá que ser gravado ainda dentro do mês de julho e vamos ver se eu vou dar conta desse tanto de coisa tanto de leitura tanto de trabalho que ainda tem que fazer em julho mas estou muito animada espero que vocês também fala pra mim aí nos comentários o que que vocês estão pretendendo ler em julho se vocês já leram algo disso aqui que eu mencionei se vocês gostaram que opinião que vocês têm sobre esses livros é uma delícia conversar com vocês vamos trocar uma ideia espero que vocês tenham gostado um beijo e até a próxima tchau tchau